O Barreiro da Faneca é uma paisagem característica da Ilha de Santa Maria, uma paisagem geológica, hoje é o paisagem. Existem barreiros essencialmente na zona oriental da ilha, na zona do Barreiro da Faneca, na zona da Ponta do Norte, na Malbusca. Os barreiros formaram-se porque escorreu uma escoada lávica basáltica há cerca de 3 ou 4 milhões de anos no Pliocênico. Posteriormente, depositou-se uma camada de piroclastes por cima dessa escoada basáltica, também ainda no Pliocênico. E como no Pliocênico o clima era muito quente e úmido, desde lá até hoje em dia, estas estruturas litológicas alteraram-se, argilizaram-se, e o Barreiro, ao fim e ao cabo, é constituído por argilas vermelhas, intensamente coradas de vermelho, devido ao clima que era na altura. O Barreiro da Faneca é também um local de interesse geológico, considerado de nível nacional ou internacional. É um dos principais geocítios da Ilha de Santa Maria, dos cerca de 15 geocítios que existem na Ilha de Santa Maria. E o Barreiro da Faneca é uma zona aplanada, com uma fraca rede de drenagem, ou seja, não há grandes linhas d'água na zona. E atualmente, a sua área visível, ou seja, quando chegamos lá e vemos aquele intenso monte de barro vermelho, está a reduzir-se, pois a vegetação tem vindo a ganhar terreno. Mas ele existe lá, por baixo de toda aquela vegetação. Pronto, é uma evolução natural das paisagens, neste caso da geopaisagem. Temos que pensar que as paisagens não são estáticas, a natureza mesmo assim continua a atuar. Como já referi, as estruturas litológicas que inicialmente deram origem ao Barreiro, a tal Escoada Lávica e os piroclastes que posteriormente se depositaram por cima, têm cerca de 3 a 4 milhões de anos. Ou seja, são das estruturas litológicas mais recentes, das estruturas litológicas vulcânicas mais recentes da ilha. A Escoada Lávica pertence ao complexo vulcânico do Facho Pico Alto, porque teve origem essencialmente nesses dois locais. E os piroclastes que posteriormente cobriram a Escoada, são do complexo das Feteiras e têm origem em alguns picos que existem na zona dos Monteiros, sensivelmente no centro da ilha. Outro fator importante, e que é de senso comum, o Barreiro da Faneca é conhecido como o Deserto Vermelho dos Açores, porque nós chegamos lá e realmente é desértico. Atualmente a vegetação tem vindo a ganhar terreno, mas toda aquela zona é árida, é seca, é barro no chão, até parece uma paisagem de Marte, uma paisagem extraterrestre.